O que você pode contar pra gente de experiências que você aprendeu sendo gestora e jornalista de um grande portal e como lidar com esse tipo de pressão, lembrando, por exemplo, que a gente teve um caso de uma jornalista famosa, que foi a Isabela Camargo, ela falou a respeito disso, era uma jornalista da Globo que trabalhava no comecinho da manhã e ela acabou saindo por conta dessa questão do Burnout e transformou isso num assunto. Eu queria saber da tua parte, cara, como é que você faz pra lidar com pressões, como é que você faz pra lidar com urgências e como tá sendo agora, principalmente, que eu tô vendo que você tá se identificando muito, como é que tá sendo agora gerir a sua carreira com o canal próprio e colaborando pro Terra? Olha, é muito doido como a gente tem que lidar com tanta coisa pra entregar, sendo principalmente focado nesse lado de jornalismo, de reportagem, de conteúdo de games, porque quando a gente fala sobre jogos, quando a gente fala sobre entretenimento no geral, as pessoas acabam confundindo muito, né, e trazendo, tipo, grandes mesclas do tipo, ah, mas o que você faz de verdade, né, porque não é possível que o seu trabalho seja ficar jogando joguinho o tempo todo. Então, tem tanto essa ignorância, por assim dizer, de pessoas que estão fora desse eixo profissional, tanto quanto há também, de certa forma, uma pressão muito grande própria nossa, porque quando a gente trabalha com algo que a gente ama, a gente quer fazer o melhor, a gente quer trazer o ápice do ápice, porque a gente sabe o que é bom, a gente sabe o que é legal de ser feito, então a gente não aceita o mediano, a gente não aceita o ok, precisa ser sempre a mais, porque é algo que a gente ama, envolve a paixão, né, então, isso aconteceu comigo, principalmente porque eu fui por muito tempo criada pelos meus pais, sempre com a mentalidade de não importe o que, não importa o que aconteça, sempre seja melhor, né. Então, primeiro de tudo que isso não necessariamente existe, né, a gente hoje ainda está muito dentro dessa sociedade que ainda acredita nessa meritocracia que é irreal, porque a verdade é essa, não importa o quanto você trabalhe duro, etc., você não vai ser necessariamente recompensado considerando diretamente o tempo de trabalho que você despendeu, sabe, e sim em relação às oportunidades que as outras pessoas te deram, porque é claro que você tem que estar muito bem preparado, é claro que você precisa fazer tudo aquilo, mas também tem o lado de oportunidades que nos são dadas, né, pessoas que a gente conhece, relações, enfim. Então, foi muito complicado para mim, principalmente no ano de 2020, que eu fui gestora do Versus e do Eugênio ao mesmo tempo, né, então, eu estava passando por um momento em que o Eugênio estava há muito tempo com a mesma gestão, e aí eu peguei o Eugênio para lidar o Eugênio Brasil e também o Versus, que estava se transformando no MGG, que é uma marca internacional. Então, eu estava com uma marca internacional já debaixo dos braços e transformando uma marca nacional em uma marca internacional, foi bem doideira, assim, e antes, principalmente nesse lado de trabalhar com algo que a gente ama, né, eu via muito esse lado de, não, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que dar conta de absolutamente todas as questões que são necessárias, e aí existia muito uma coisa doida, né, de que, tipo, poxa, eu era gestora de duas redações ao mesmo tempo, além das duas redações, também tinha duas, também tinha, além das duas redações, a parte de social, a parte de branded content, eu também, tipo, organizava junto com a Jéssica a parte de mídia, ou seja, audiovisual, né, então, eu era gestora de muita gente, eu diria muita coisa, e aí, às vezes, eu também tinha que aparecer em reunião de cliente, às vezes, eu tinha que aparecer em conteúdo por conta do que o cliente pedia, apresentava, então, é o famoso faz de tudo, né, e isso é muito naturalizado hoje em dia, principalmente quando a gente observa para o lado do jornalismo, porque o repórter, ele não pode ser só o repórter de texto, por exemplo, ele precisa aparecer também na câmera, não só ele precisa aparecer na câmera, mas ele precisa saber fazer um bom off, o que é o off? A gravação de áudio, né, então, você tem que ter todas as suas expertise, você tem que aparecer também nas redes sociais, tem que saber SEO para ir bem no Google, as suas matérias, então, tudo isso acaba, tem uma, acaba aglutinando tantas tarefas ao redor de um só profissional, que acaba desgastando, né, então, quando isso acaba levando para o lado do gestor, que era no meu caso, era potencializado em 100 mil, porque era tudo isso, mas geria diversas pessoas, mais cuidar de tantas entregas, mais, sabe, então, foi um tanto complicado para mim, e foi, assim, muito ensinamento, sabe, porque antes eu achava que a minha vida era só o trabalho, e eu era doida nesse lado, tipo, cara, o meu foco é esse, meu direcionamento é esse, e é isso que eu vou fazer, e ponto. E depois de eu ter esse, essa quebra, né, de, tipo, ver que, caraca, eu perdi muita coisa que era essencial para mim, é... E aí, logo depois de ter essa quebra e perceber o quanto que eu perdi fazendo isso, eu também tive essa mudança brusca da Loja, sabe, então, eu pensei um pouco do tipo, caraca, sete anos de profissão jogados no lixo, e não é, a real é que não é isso, né, mas na hora eu me senti muito desse jeito, do tipo, o que eu estou fazendo comigo? Por que eu estou almoçando às cinco horas da tarde? Por que eu estou acordando às nove da manhã para ir a trabalhar e, tipo, só termina o celular, às vezes, em horários absurdos, tipo, onze e meia-noite, uma da manhã, exato, então, é muito louco, assim, ver como a gente acaba se anulando, assim, sabe, e aí eu parei e eu vi, cara, trabalho não é tudo, tipo, segura um pouco, Bárbara, sabe, você precisa viver acima de tudo.